Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOS e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um jogo que o nome é difícil é o Infantomabon, acho que é assim que fala até eu que falo inglês aí acho meio complicado esse nome mas eu joguei a versão italiana do jogo Insondable e acredito que em português, caso ele venha para o Brasil ninguém anunciou ainda, vai ser talvez insondável para pegar pela tradução justamente por ser um nome difícil, acho que eles vão traduzir senão ninguém vai conseguir falar isso aí direito bom, mas afinal esse jogo aí é a reimplementação do jogo Battlestar Galactica se você está interessado, continua assistindo aí depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Tavula Games, seja você também um cavaleiro da Tavula Bom galera, então assim, eu nunca joguei Battlestar Galactica então assim, não vou poder fazer um vídeo aqui comparando também o jogo que eu joguei não é meu então eu joguei lá no evento e queria passar para vocês aqui as minhas impressões iniciais sobre este jogo que eu não vou repetir o nome então assim, o Battlestar Galactica ele é um jogo de traidor com a temática da franquia do Battlestar Galactica então os, ai gente, esqueci o nome aqui, os Cylons então assim, alguns jogadores são Cylons que são uma raça ali que pode assumir a forma ali dos humanos e se passar por eles, às vezes até sem saber que são Cylons então essa mecânica de traidor casou muito bem ali no Battlestar Galactica e até eu estou queimando a minha língua que outro dia no grupo do 3-2 eu até falei assim, ah, um amigo meu virou e falou assim ah, porque jogo bom não interessa ele sempre vai ter algum reprint, alguma coisa porque se tem gente querendo comprar, por que o cara não vai vender? mas aí eu falei, pô, mas tem aí o caso do Battlestar Galactica que já está ao OOP, né, por conta da licença ali da franquia pô, e é um jogo que é muito próximo à temática eles não vão conseguir lá, pô, queimei minha língua então eles fizeram aí, ao invés de você estar numa nave você está num navio, né, e usaram aí a temática ali do mundo ali do Arcanorro, né, do Cthulhu e tudo mais sendo que nesse navio aí ele está sendo atacado aí pelos Deep Ones aí tem uns mostrengos ali, encontraram um ritual ali no arco ou seja, tem algum traidor aí e aí no caso aí desse mundo aí do Arcanorro você tem ali os híbridos, né, que são aquelas pessoas, né, que são meio monstro ali que às vezes estão ali no meio e são traidores também as pessoas têm que descobrir como é certo? então assim, vou dar aqui uma visão geral do jogo vou falar aí o que eu achei tá? então assim, é um jogo a princípio cooperativo com traidor, né então assim, tem a parte cooperativa que você tem que conseguir pra vencer o jogo né, então, digamos assim, você tem que conseguir fazer com que o navio chegue no seu destino e com isso aí você tem ali alguns recursos, né tipo combustível, tripulação, se eu não me engano, comida e sanidade né, se um desses acabar, você perde tá? é... outra coisa aí é um jogo ali meio que, assim, uma parte dele pelo menos é baseado ali em ações, né então cada personagem vai ter duas ações na sua vez, né ele pode ir pra uma parte do barco, fazer a ação relacionada àquela parte ele pode combater os monstros que estão entrando ali ele pode reparar a parte que estão destruídas, né tem algumas... os personagens têm ações especiais cada personagem tem uma ação especial tem umas cartinhas na mão que eu já explico né, que também tem ações especiais que você pode fazer né, então de certa forma você tem que ir gerenciando ali pra não deixar os monstros destruírem o navio ou pra também não deixar com que... é... acabe tendo efeitos ali que você vai perder aqueles recursos e vai acabar perdendo ali a partida certo? então tem aí efeitos que você pode fazer dentro da... do navio ali pra fazer e pra fazer ele andar pra frente também né, se bem que ele... a forma que ele anda pra frente é... é um pouquinho diferente tá, aí assim, onde que entra o traidor nessa história, né como é que ele age ali sem que ninguém fique sabendo no final do turno de cada jogador você saca uma missão tá, essa missão ela vai falar assim olha, pra você passar nessa missão você tem que... é... digamos assim é... é... colocar cartas que tem determinados ícones às vezes são cinco ícones no total né, como se fosse diferentes tipos de habilidade, né força, inteligência, etc e... é... é... você precisa atingir uma quantidade de números as cartinhas vão de um a cinco e todos os jogadores podem jogar a questão é que se alguém jogar um ícone que não é um daqueles conta ponto negativo então, tipo, se alguém jogar um ícone que não tá na cartinha de desafio ali é... de cinco por exemplo, é menos cinco o que dificulta bastante mas fala assim ah, mas a galera sempre vai saber quando tiver uma carta errada porque tem o tal do deck do caos esse deck do caos você pega duas cartas de cada tipo embaralha e deixa ali então, cada desafio você sempre vai adicionar duas cartas dessa aí que... por acaso podem te ajudar ou podem atrapalhar demais certo? então fica aquela coisa ali hum... será que essa carta veio do deck? será que foi alguém que jogou? e tudo mais então você sempre fica naquela coisa ali e aí depois do turno de cada jogador tem aí essa cartinha de desafio às vezes não tem o desafio né e às vezes é essa cartinha aí às vezes tem um efeito que vai, por exemplo movimentar os monstros vai fazer alguma coisa vai fazer entrar mais o tabuleiro ou vai fazer até o navio andar tem uma trilha lá de ritual que dá um efeito lá também que vai fazer aquilo ali andar então essas cartinhas meio que vão movimentando né aí quando no caso a trilhazinha de navio chega no final quem é o capitão vai sacar duas cartas lá que podem ter um valor às vezes de 2 a 4 mais um efeito que é o que é digamos assim como que ele vai andar com o navio pra frente né então pra que você aí depende se esse cara for o traidor ou não se ele for o traidor talvez ele vai escolher a carta que for pior pra todo mundo ninguém vê a outra tá então é aquela coisa né falar você pode falar o que você quiser se é verdade aí ninguém tá sabendo né então assim depois a primeira na primeira rodada do jogo ninguém sabe nada tá depois a primeira rodada do jogo distribui essas quatro cartas né que vai dizer se você é humano se você é desse híbrido tem também o cultista que eu não cheguei a jogar com ele então não vi como é que são as regras né mas tem um outro tipo aí de traidor que eu não entendi direito como é que é e mais ou menos quando você chega no meio desse caminho que você tem que somar meio que doze nessas cartinhas que você vai tirando você consegue você também distribui mais quatro cartas dessas que às vezes a pessoa pode descobrir que é o traidor lá por meio da partida certo então fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha ali na hora das missões ali aparece uma carta meio atravessada né e tal será que foi o traidor será que veio do caos tudo mais então bem interessante aí o jogo achei que causou muito a temática ali né não achei que ah pegaram ali o negócio do batostar galáctica acolhambraram não ficou bem legal mesmo achei que se encaixou parece que tem algumas diferenças de regra do batostar galáctica talvez alguma coisa aí que acrescentaram depois na expansão e tal mas eu também não posso opinar nesse sentido tá eu pelos revistas que eu vi na internet parece que agradou mais a galera achou que melhorou aí o jogo já era muito bom que era o batostar o que eu queria comentar ah tá sobre a minha experiência no jogo o nosso traidor na nossa partida ele era tão traidor mas tão traidor que ele meio que traiu os monstros e não ajudou muito eles então a gente acabou ganhando os humanos acabaram ganhando ali tá mas assim eu entendi a estratégia dele que ele queria ficar na moita e tinha um um recurso ali que é é ele queria ganhar por aquele recurso pra chegar e dar só dar aquele golpezinho final assim que ia acabar com a gente mas ele deu um azar e a gente deu uma sorte né que quando aconteceu uma ação lá que era pra gente perder muita tripulação de certa forma a gente deu sorte e não perdeu tanto assim então meio que quebrou um pouco a estratégia de traição dele né então ele não conseguiu ajudar tanto os monstros mas mesmo assim foi muito divertido você ficar ali gerenciando as crises da do navio sempre desconfiando ali de alguém e aí aparece um monstro aparece um monstrenho ajuda lá faz isso ele fala pô o cara ajudou então ele não deve ser o traidor mas ele pode estar ajudando pra parecer que não é mas ele é né então é bem legal essa dinâmica aí da mesa achei que o jogo capturou vocês devem ter vindo umas fotos que passaram aí no meio do vídeo o jogo está lindíssimo recomendo demais e torço pra que chegue no Brasil no Brasil logo aí pra vocês certo galera e aí o que vocês acharam já leram a respeito tem interesse no jogo manda aí nos comentários que eu quero saber qual que é a visão opinião de vocês aí disso daí certo um abração a todos até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto